Rafaela ainda se lembra de bons momentos do dia 4 de março de 2019, data que mudou a vida dela e da família. A gente estava super bem, animado, e aí a gente saiu mesmo tarde porque eu tinha descansado muito, e pra gente já acordar lá em Bom Despacho, né? Então assim, estava indo tudo bem e a gente, a estrada estava muito tranquila, né? Porque era feriado, então numa hora daquela estava tudo muito tranquilo. Mas em fração de segundos, tudo mudou. O carro bateu em dois cavalos que estavam na BR-262 em Nova Serrana. A publicitária foi socorrida em estado grave. O marido dela teve ferimentos leves. Mesmo após três anos e meio do acidente, Rafaela ainda tem algumas sequelas. Até hoje eu preciso cuidar, né? Porque é de sequela. Eu fiquei com diplopia na visão, na parte baixa da visão e com uma dor neuropática do lado direito todo do corpo. E essa dor é sensitiva, então ela não... um analgésico não resolve, né? De janeiro a junho deste ano, 360 animais foram flagrados na pista somente na MG 050. As condições precárias de algumas cercas e o lixo deixado por moradores às margens da rodovia contribuem para o aparecimento dos bichos. Temos uma campanha que é realizada pelo plano de gestão social que chama Visitas Rurais. Ela busca orientar os lindeiros da rodovia com relação à manutenção das cercas, para a contenção de animais, também da parte do mata burro, né? Para evitar que animais de grande porte entrem na área de domínio e também sob a questão do lixo. Neste ano, 38 animais de grande porte foram capturados na MG 050. Sempre que é acionado, né? É deslocado um recurso operacional até o ponto para verificação e localização do animal. Ele sendo localizado, nós deslocamos o nosso caminhão de apreensão e o animal é capturado e removido até a fazenda da Unifor em Formiga. Quando o animal chega, ele fica no curral de espera durante 48 horas. Nessas 48 horas, a gente vai observando quanto ele está comendo e com água à disposição. A partir das 48 horas, esse animal faz um exame semiológico para ver lesões, algum machucado, algum defeito que ele tem. Ele é microchipado, ele é vermifugado e ele toma uma vacina contra a raiva. E depois disso, ele é encaminhado ao curral. Atualmente, 70 cavalos estão no local. Divinópolis, Juatuba, Passos e Pimenta são as quatro cidades com maior incidência na captura de cavalos ao longo da MG 050. Cada animal custa cerca de R$ 1.200 para ficar os dois meses aqui na fazenda. E é a Nascentes das Gerais que faz o pagamento. Cerca de 70% desses animais voltam para os donos. Mesmo sendo responsáveis pelos animais, os donos não pagam nenhum tipo de multa se o bicho for capturado pela AB Nascentes. E não tem nenhum custo para retirá-lo da fazenda. O proprietário só perde o direito quando passa o tempo de procura. Até 60 dias ele é de posse do proprietário. Passou de 60 dias ele vira posse do Estado. E o Estado pode levar a leilão ou doação para alguma instituição de pesquisa, filantrópica. Mas geralmente está acontecendo um leilão. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a grande dificuldade é identificar o dono do animal durante as ocorrências e acidentes. Muitas vezes, devido a malha viária da rodovia ser grande, às vezes esses animais estão em trechos que não estão próximos de casas ou até mesmo lotes. Então essa localização do dono se torna complicada. Segundo a Polícia, em Divinópolis, a BR-494, próximo ao bairro Jardinópolis, é o local com maior número de circulação de animais de grande porte. A orientação é ter o devido zelo e o cuidado na cautela desses animais. Fazer sempre a manutenção das cercas, do local onde o animal é acautelado. Já que um animal desse solto na rodovia, principalmente, pode estar causando até um acidente com vítima fatal. É uma tragédia enorme. Mudou a minha vida como um todo. E aí causa sofrimento nas pessoas em volta. Então não é uma simples cerca que a pessoa deixa de cuidar. Ela oferece o risco de destruir a vida de várias pessoas. Existe a contravenção penal de omissão de cautela na guarda desses animais. Então caso o dono seja localizado, ele pode ser conduzido, delegacia de polícia, vai ser lavrado o TCO, o neutro circunstanciado. E dentre as penalidades, existe a prisão simples ou também a multa.